Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje então eu vim com o primeiro Novos na Estante de 2017, vim mostrar para vocês tudo o que eu recebi, ganhei, comprei no mês passado, então dezembro de 2016. E tem bastante coisa legal, quer dizer, poucas coisas, mas muita coisa muito bacana e assim, que me deixou muito empolgada. Eu não posso me esquecer de dizer uma coisa para vocês, que esse ano vai ser um pouquinho diferente na minha vida e isso com certeza vai refletir na forma como eu venho aqui conversar com vocês sobre literatura, enfim. Mas acontece que eu estou me mudando para Campinas, eu, para quem não sabe, estudo em Campinas, faço estudos literários na Unicamp e eu vou passar a morar lá do ladinho da faculdade. Essa casa ainda vai continuar existindo porque é a casa da minha mãe, então fiquem tranquilos que essa estante ainda vai aparecer por aqui, talvez um pouco menos, mas vai. E aquela estante ali, se vocês, não sei se vocês estão vendo direitinho, enfim, aquela estante ali é o que vai para o meu novo quarto. Então, vamos ver como que vai ser isso. E eu também vou começar a dar aula de literatura num cursinho popular, então eu estou muito ansiosa com isso também. Vocês com certeza vão ver vídeos sobre os livros pedidos pelos vestibulares FUVEST e Unicamp, então aguardem que estamos, né, pensando, fazendo projetos quanto a isso. E vamos lá, então. Eu vou começar a mostrar dois livros que chegaram da editora Morro Branco. Para quem não conhece, Morro Branco é novo no mercado e eu já li um livro deles no ano passado, então eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para a resenha do livro, que é a Biblioteca Invisível, muito bacana, e eles me enviaram, então, dois lançamentos deles, que são Nossos Dias Infinitos, da Claire Fuller. Se não me engano, ela é inglesa, isso. E a capa desse livro engana um pouco, apesar de ser muito bonita, mas é um drama familiar no qual, se não me engano, o pai leva a filha para o meio da floresta e, enfim, mente para ela. É uma coisa bem, assim, parece bem punk, sabe, pesada. E eu vi que no Scooby ele estava sendo relacionado à reparação, quarto e até aquele Na Natureza Selvagem. Então, não sei, parece que era essa vibe, então eu fiquei bem interessada, bem mais do que antes, quando eu não sabia nada disso. E esse outro aqui, que é o Tudo Que Já Chamos Para Trás, da Maja Lund, que é norueguesa. E eu gostei muito da premissa desse livro aqui, e aqui atrás ele diz que mais do que uma distopia sobre o desaparecimento das abelhas, em que passado, presente e futuro se encontram, tudo que deixamos para trás é uma poderosa história sobre o relacionamento entre pais e filhos e o sacrifício que fazemos por nossas famílias. Então, parece ser também um drama familiar no qual realmente vai misturar passado, presente e futuro, porque aqui tem três datas, então, 1852, 2007 e numa China futurista. Além de distopia, tem o tema, então, das abelhas, né, que hoje em dia é tão preocupante. Então, eu estou bem ansiosa, os dois vieram com marcadores. Olha que lindo! Eu amo o Mel, né? Enfim, não só por conta do meu apelido, mas em breve vocês verão resenha desses dois aqui no canal. E o outro editor que eu recebi foi o Jantar Secreto, da Rafael Montes. Tá linda essa edição, tá? Bárbara, realmente. E eu não tinha percebido um detalhe muito importante dele, eu estava até pensando em sortear no Instagram do canal esse livro aqui, porque eu não tenho muita vontade de ler tão já o livro, então eu gostaria de passar para frente para vocês. Mas, depois que eu fui ver, ele está autografado com o meu nome, gente. Olha que carinho, sério! Muito obrigada, Companhia das Letras e Rafael Montes. Mas aí eu não sei, vocês se importariam de receber o livro com o meu nome no autógrafo, mas talvez isso seja um pouco mais especial até, né, o autógrafo dele. Não sei. Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver um sorteio desse livro lá no Instagram do blog, tá bom? Aí agora eu quero mostrar para vocês os presentes que eu ganhei no mês passado, que foi Natal. A Risa, aquela linda, maravilhosa, do Lido Lendo, ela me enviou esse livro aqui, Arte de Ler, do Emily Faguet, que eu já comecei a ler, já usei num vídeo aqui, vou deixar aqui em cima para vocês, que foi a nossa discussão aí sobre ler rápido, enfim. Estou amando esse livro, então, Isa, muito obrigada, realmente. Ela me deu um outro presente, foi um colarzinho, mas eu já estou usando, então está lá guardadinho. Mas, Isa, muito obrigada mesmo, eu amei o presente. Aí, no Amigo Secreto, aqui de um dia aí, eu ganhei esse daqui do Kazu Ishiguro, acho que é assim que pronuncia, não sei, me corrijam se eu estiver errada, que é Os Vestígios do Dia, linda essa edição também. Adoro quando o corte é de outra cor, assim como o do Rafael Montes. E eu nunca li nada desse autor, mas eu sempre tive muita vontade, desde aquele outro azulzinho lá, então, estou bem ansiosa para ler esse livro. E quem me deu, adora esse autor, que foi a Carlinha, então, obrigado, Carlinha, pelo presente, eu amei. Aí, outra linda maravilhosa que tem por nome Isabela, é a Isa, do Livriza, e ela me deu três livros, gente. Como segurar essa garota? Me contem, né? Por favor, vão lá no canal dela, que eu vou deixar aqui em cima e lá embaixo, e falam, para de dar livro para a Mel, brincadeira, não falam não. Continua isso. Mas, enfim, ela me deu esse livro aqui, que eu vi o ano inteiro, assim, ela lendo o ano passado inteiro. Brincadeira. Ela passou bastante tempo com ele na mão, e está todo anotado dela. Que é o Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Então, estou bem ansiosa para ler. A primeira vez que eu abri, já foi uma citação, assim, bárbara, que me leu por inteira. Então, Isa, muito obrigada. Quer dizer, muito obrigada por todos esses. Mas, ela me deu outro do Zola. Eu amo o Zola, só porque eu li o Germinal. Tem até vídeo resenha, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada. E ela me deu esse daqui, Therese Rakan. Nunca vi ninguém falando desse livro aqui em específico, então, por isso, eu estou mais curiosa ainda para ler esse daqui. E, por fim, o Demian, acho que é assim que se pronuncia, do Rez, vai ter uma aula sobre ele, então, provavelmente, eu vou na minha faculdade. Então, Isa, muito obrigada pelos presentes. Ah, e o Túlio Henrique, ele me enviou presentes pelo correio também, pela caixa de postar do blog, que para quem não sabe, está aparecendo agora na tela para você. Enfim, se você quiser me enviar a sua cartinha, está aí. E ele me enviou Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho, está aqui. E me enviou mais duas coisas muito chuchus, que são esse colar aqui, muito bonito. Eu adoro corujinhas. E esse livrinho aqui, fofíssimo, que tem o Pequeno Príncipe na cara. Muito obrigada, Túlio, mesmo. E está aqui, né, eu mostrando, então, não se desespere, estou mostrando. Muito obrigada mesmo. Outro presente que me deixou, assim, de queixo caído, e que, na verdade, eu já conheço a pessoa há um tempo, já acompanho o trabalho dessa pessoa há um tempo, que é o Felipe. E ele, gente, ele ilustra de uma forma maravilhosa, olha isso. Eu acho que quem me acompanha já vai saber o porquê. Virginia Woolf, sim, ele que desenhou isso. E ele me enviou, então, essa cartinha, que também tem desenhos dele próprio. Eu adorei, sério, cuidado, sua letra maravilhosa também. Ele é estudante de estudos literários na POS, então, se não me engano, ele faz doutorado. E, sério, você é muito bom. Você não pode ficar tímido, enfim, esconder os seus desenhos, o seu talento, porque você é maravilhoso, realmente. E ele me enviou outras coisas, né, outros marcadores com os trabalhos dele. Eu vou deixar, para quem quiser conhecer o trabalho dele, lá embaixo, onde encontrá-lo. Então, está lá o Instagram, enfim, está tudo lá. Muito obrigada, Felipe, eu adorei, mesmo, mesmo. E essa ilustração da Virginia Woolf vai para a minha estante, com certeza. Para a minha estante nova, então, muito obrigada. E aí, a Saraiva me enviou, isso que eu nem estava esperando, gente, mas me enviou o oitavo livro do Harry Potter. Eu nem ia comprar por já, porque eu queria reler, na verdade, a série. Então, eles me enviaram, além dessa eco bag, muitos marcadores da série. Muitos, inclusive, de Animais Fantásticos e Onde a Bicão. E, né, o próprio livro, que, gente, é soft touch, eu não sabia. Adorei, muito obrigada, Saraiva, muito obrigada pelo carinho, de sempre me enviarem coisas. Eu amei esse presente. E, por fim, mas não menos importante, eu fui no Sebo e comprei dois livros nacionais, o Canaã, do Graça Aranha, e um rio em Mito Reno, do Viana. Acho que é Mog, que se pronuncia, não sei se é assim. Vou ter aula sobre os dois, então... Tenho que ler por já, não é mesmo? Vocês já leram ele? Gostaram? Eu sei que minha amiga Nath não gosta desse daqui, então vamos ver o que eu vou achar, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri